Oi gente, tudo bom pessoal? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou a Deise Costa do blog modaemoldes.com E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazerem essa blusinha de frio bem estilosinha, muito básica, gente, pra vocês comporem um look assim mais quentinho, arrumadinho mas ao mesmo tempo confortável. Eu usei 1,20m de malha canelada, você também pode usar outros tipos de malha eu vou deixar todas essas dicas lá no blog modaemoldes.com e essa malha ela é bem quentinha, ela é encorpada, então ela é ótima pra dias mais frios. Esse tutorial tá muito fácil, pra começar eu vou dobrar só um pedacinho da malha como vocês estão vendo e vou usar uma blusa de malha minha, qualquer blusa você pode usar vou dobrar ao meio assim e colocar na dobra do tecido, tá? Vou riscar deixando bastante folga, que essa peça não vai ficar coladinha no corpo você pode colocar o comprimento que você quiser e é importante só você marcar direitinho a medida do ombro e a medida da cava, tirando como base a sua blusa. Fiz um decote bem profundo, assim, V, pra ficar bem diferente, assim, uma coisa mais despojada mas aí fica a seu critério, tá? E aí eu cortei. Essa é a peça da frente. Vou dobrar novamente mais um pedacinho do tecido, suficiente pra cortar a peça de trás vou pegar a peça da frente que eu cortei pra tirar como parâmetro, né? Pra cortar a única diferença é que eu vou colocar o decote de trás mais alto mas aí eu corto bem a olho mesmo, faço todo o contorno da peça e eu deixei a peça de trás, uns dois dedinhos ou três, um pouquinho mais compridinha mas você pode botar do mesmo tamanho, enfim, não importa. Peguei o molde da manga, que já tem aqui no canal, vai tá passando aqui no card vai tá linkado pra vocês aí abaixo fiz uma manga mega básica, gente você pode colocar o comprimento que você quiser eu deixei ela mais compridinha e se vocês repararem, eu cortei no fio contrário do tecido porque não deu pra cortar no fio certo mas não tem problema não coloquei direito com direito e fechei apenas os ombros no overlock você pode fechar também no zigue-zague da máquina doméstica vou pegar a manga e costurar na cava da blusa direito com direito, como vocês viram depois é só fechar da manga até lá embaixo na peça passando pela lateral e aí como eu falei, eu tô usando o overlock mas você pode usar a sua máquina doméstica só que você tem que usar o zigue-zague pro ponto não arrebentar depois disso, pasmem! a peça tá pronta, gente! é muito fácil porque não tem acabamento essa malha não desfia, não enrola então você pode fazer tranquilamente esse é um tutorial muito fácil qualquer iniciante na costura consegue fazer com certeza e olha como ela fica bem charmosinha, gente dá pra compor um look mega confortável e muito estiloso mesmo com uma leg, uma calça mais apertadinha uma bota pra você arrasar nos dias de frio eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? deixa aí o seu likezinho avalia esse vídeo, comenta e eu também te espero lá nas minhas redes sociais, tá? no Facebook e no Instagram porque por lá a gente se fala todos os dias e vocês conferem todos os looks que eu trago aqui pro canal beijo no coração, amores e até o próximo vídeo, hein? tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto